Meus amigos e amigas com pressa cruzando a praça Peço-lhe a gentileza de escutar o que se passa Sobre a infeliz da malária que ainda mata a nossa raça De uma a duas semanas após receber a picada A malária se anuncia, é o plasmódio na jogada Mas por semanas ou meses a doença fica intocada Principalmente no norte, mas também no Maranhão Chegando até Mato Grosso o seu raio de ação Se liga aqui minha gente das áreas de transmissão Primeiro mora no fígado, depois dá uma circulada Mas também pega a doença em seringas compartilhadas Para a mente em transfusão, só se a bolsa é contaminada Uns já chamam de maleita, em paludismo, oh oh O tal do mosquito anófris com certeza é o causador Febre, terção ou cesão é o mesmo sim senhor Condam foi uma tremedeira e delírio no febrão Taquicardia, calafio, dor pela musculação Vamos pro sono, nunca dura, baixo, inchado, convulsão O remédio é eficaz e gratuito pelo SUS Faça o tratamento todo, pois ele que é a luz Febre, vá logo no médico que o risco se rebrou Roupas longas, repelente, passe no corpo, João Já que você é morador das áreas de transmissão Mosquiteiro também evita esse cavalo do cão Com amor e com carinho o poema a gente fez Vá no site confiável, tire as dúvidas de uma vez Faça os exames no posto, grande beijo pra você